Festa de São Sebastião 2015, um oferecimento M-Dia Supermercado I Love Bijus Trindade Dantas Shopping dos Estofados Restaurante Dona Guga Prefeitura Municipal de Parelhas Atacadão da Moda Pousada Tavares Botiguar Pneus Padaria Sabor de Minas Casa dos Móveis A Bela Dama A Bela Dama Olá Priscila, tudo bom pessoal? Estou aqui já há 22 anos como maestro E como músico 35 anos que faço parte dessa maravilhosa banda de música de Parelhas O qual é muito prestigiado pelas pessoas de Parelhas O qual nós amamos também, o pessoal de Parelhas E tudo que nós fazemos aqui é com bastante amor, carinho Muita humildade, muita humildade mesmo Estamos com bastante crianças hoje, aprendizes, iniciantes Que estão iniciando na música É um fator muito importante na nossa cidade de Parelhas O qual a gente sempre zela por essa arte musical que é a música E o Priscila, nós estamos muito felizes por esse acontecimento E mais uma vez aqui na festividade do Padre São Sebastião Não poderíamos deixar de estar presente nesse momento tão maravilhoso Estamos apresentando também o nosso CD, Priscila, o nosso CDzinho Quem quiser lembranças, as nossas músicas que nós tocamos Durante o período das festividades Pode nos procurar, nós estamos aqui de braços abertos Sempre aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Com grande amor não se acaba assim Feito isso por mãos ao vivo Uma empresa de maldito A carga passageira Maniaque da casa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doido, coração na mão Desejo perna do fogo Sem saber direito O que fazer